Hoje nós vamos conversar sobre os tipos de diálise. Vamos falar um pouquinho sobre a hemodiálise e sobre a diálise peritoneal e quais são as diferenças entre cada tratamento. Eu sou Tatiana Krieger, nutricionista em nefrologia. Seja bem-vinda de volta ao meu canal. A doença renal crônica tem cinco estágios. Vai do estágio 1 ao estágio 5. No estágio 1, o percentual de função renal é maior e no estágio 5 é quando o rim funciona menos de 10%. É quando acontece a indicação de uma terapia renal substitutiva. É claro que essa indicação acontece somente pelo fato da pessoa estar com menos de 10% de função renal ou menos de 15% de função renal no caso de pessoas que têm diabetes. Mas isso deve vir acompanhado de sintomas. Então quem tem menos de 10% ou menos de 15% de função renal e está com muitos sintomas de fraqueza, cansaço, desnutrição, falta de apetite, exames alterados, aí sim o médico pode indicar, iniciar a terapia renal substitutiva. E neste caso nós temos três opções de terapias. Uma delas é a hemodiálise, a outra é a diálise hipertornial e a terceira é o transplante. Sim, o transplante também é considerado uma terapia renal substitutiva. Afinal de contas, ele também é um tratamento. Mas nesse vídeo nós vamos conversar sobre a diálise hipertornial e a hemodiálise. Antes de falarmos de cada uma, o que é importante que você saiba? Para que serve a diálise em si, qualquer tipo de diálise? O objetivo da diálise é remoção de solutos e remoção de líquidos. O que é isso? A remoção de solutos nada mais é do que a limpeza do seu sangue. Então, remover aquele excesso de sódio, excesso de potássio, excesso de fósforo, enfim. O excesso de solutos que deveria ter saído pela urina, o que o seu corpo não precisa mais, mas que não está dando conta de eliminar pelo fato de o rim estar funcionando muito pouquinho, menos de 10%. Então, o seu organismo não dá conta de eliminar aquele excesso de solutos e a diálise serve para isso, para fazer a limpeza do sangue. Além disso, também é responsável pela remoção de líquidos. Então, o excesso de líquidos, especialmente para aquelas pessoas que têm redução da diurese, da urina, acontece também através da diálise, não importa qual tipo de diálise. E o complemento do tratamento de qualquer uma das diálises vem através da alimentação e também através do uso de medicamentos. Então, medicamentos, hormônios, enfim. Então, o complemento das diálises é a parte que você faz e que seu médico lhe prescreve para fazer em casa, enfim, o cuidado com a alimentação e também o uso das medicações que são necessárias a cada mês. Nos dois tipos de diálise, o acompanhamento é bem de perto, então são realizados exames mensais. Então, não importa qual tipo de diálise você faça, você vai realizar exames todos os meses e seu médico, a sua equipe, seu enfermeiro, seu nutricionista vai avaliar para ver se é necessário algum ajuste, tanto em relação à medicação, quanto à diálise e quanto à alimentação também. Então, agora vamos aprender um pouquinho mais sobre a hemodiálise. A hemodiálise é um tratamento que você faz fora da sua casa. Então, você vai até a clínica de diálise realizar o seu tratamento. Esse tratamento pode acontecer três vezes por semana, pode acontecer duas vezes por semana, em alguns casos quatro vezes por semana e tem pessoas que fazem até mais do que quatro vezes por semana. Mas o mais comum é fazer a hemodiálise três vezes por semana. A duração média da hemodiálise são quatro horas, mas também tem pessoas que fazem somente duas horas de diálise, outras pessoas fazem três horas, três horas e meia e também tem algumas pessoas que fazem mais tempo. Tem alguns locais do Brasil, algumas clínicas que também você vai para a diálise e passa a noite diálisando. Então, você faz mais de quatro horas de diálise. Mas o mais comum é realizar três sessões de diálise por semana durante aproximadamente quatro horas. Então, neste caso, você vai até a sua clínica de diálise três vezes por semana e fica lá por pelo menos quatro horas fazendo a diálise, que é essa limpeza, essa remoção dos solutos e remoção de líquidos do seu organismo. Então, o processo de diálise acontece através de uma máquina de diálise e nessa máquina é colocado um filtro artificial, que nós chamamos de dialisador. Então, é por esse filtro que vai ser feita a limpeza do seu sangue. Há algumas clínicas de diálise, tem esse filtro de uso único, que é usado uma vez e depois, já após a diálise, é descartado. E outras clínicas de diálise, que são a grande maioria, aqui no caso do Brasil, fazem o reuso. Você usa um tipo de filtro de dialisador que vai ser utilizado algumas vezes por você mesmo, só por você que é feito, o dialisador é seu, então ele vai ser guardado em seu nome, vai ser feita a limpeza após a diálise, você vai usar na diálise seguinte por algumas vezes e depois é feita a troca desse dialisador. Esse dialisador, então, tem uma membrana que vai ajudar a fazer a limpeza do seu sangue, do seu organismo. Isso vai acontecer em conjunto com um líquido que nós chamamos de solução de diálise. Nessa solução de diálise, contém alguns nutrientes que vão facilitar a limpeza do seu sangue. E como acontece esse processo de limpeza? Tem alguns princípios que nós chamamos de convecção, de ultrafiltração, de difusão, que fazem o meio que está mais concentrado, no caso, o seu sangue que tem bastante uréia, bastante potássio, bastante fósforo, bastante sódio, esses solutos que nós chamamos vão para o meio menos concentrado, que é essa solução de diálise. Então, acontece essa limpeza durante o processo de diálise, através desse filtro, que é o dialisador, em conjunto com essa solução de diálise. E tudo isso está na máquina de diálise, é a máquina que faz todo esse processo. E qual é o meio que liga o seu corpo, o seu sangue, a essa máquina? Então, para fazer diálise, você vai precisar usar ou uma fístula ou um cateter. A fístula é uma anastomose feita, é um procedimento que o médico vai fazer previamente, de uma artéria, como a veia, para que nós tenhamos o fluxo de sangue da veia, mais o calibre da artéria. Então, é através desta fístula, que é um local único, que vai ser feita sempre a sucessão de diálise. A fístula pode ser confeccionada nos seus braços, em alguns casos nas pernas, isso é muito individual. Então, vai depender de cada pessoa. Algumas pessoas fazem a diálise também pelo cateter, que é um cateter colocado também ali diretamente na jugular, na subclávia. Existem dois tipos de cateter. O cateter de curta permanência é aquele que é utilizado em algumas pessoas que não sabem que tem problema renal e quando descobrem não dá tempo ainda de fazer a fístula, porque a fístula tem um tempo para poder ser utilizada. Então, você faz o procedimento da fístula para poder utilizá-la, leva de 30 a 40 dias. Então, às vezes não há esse tempo disponível, então é colocado o cateter, e é esse cateter de curta permanência. Em outros casos, é utilizado o cateter de longa permanência. Então, a pessoa pode ficar mais tempo com aquele cateter, então dois, três meses, enfim. Dependendo de cada pessoa, é muito individual também. Mas a diálise vai acontecer ou pelo cateter ou pela fístula. Então, é assim que acontece a hemodiálise. Agora, então, nós vamos conversar sobre a diálise peritonial. A diálise peritonial é um tipo de diálise que é feita na sua casa. Então, você vai até a clínica de diálise para fazer o treinamento, para realizar esse procedimento em casa. Você vai receber na sua casa a máquina, que é o ciclador, ou no caso de diálise manual, que eu já vou explicar como é, você vai aprender também, vai ter esse treinamento na sua clínica de diálise. Mas depois, você vai seguir o tratamento em casa, todos os dias. Você vai fazer tudo em casa. Você vai até a clínica de diálise uma vez por mês, pelo menos para fazer a coleta dos exames. E também as consultas médicas. Então, você vai fazer a coleta do exame mensal, o médico vai avaliar, você vai passar com a sua equipe, com o seu enfermeiro, enfim. Para ter aquele acompanhamento de perto, mas você vai fazer tudo, a diálise em si, você vai realizar em casa. Então, existem dois tipos de diálise peritonial, que é a diálise manual e a diálise através de uma cicladora. Mas antes de eu explicar como funciona cada tipo de diálise, vamos entender como é o acesso da diálise peritonial. Então, a diálise peritonial vai acontecer através de um cateter que é colocado no seu abdômen, no seu peritone. Daí que vem o nome de diálise peritonial. E através desse cateter, você vai infundir um líquido, que é a solução da diálise peritonial. E é esse líquido que vai ser o seu filtro. É por ali que nós vamos conseguir fazer a remoção dos solutos e dos líquidos. Então, você vai ter um cateter no seu abdômen, na sua cavidade peritonial, e vai infundir uma solução de diálise, que é o líquido que contém alguns nutrientes. Então, agora vamos entender os dois tipos de diálise peritonial. A diálise manual, que nós chamamos de diálise peritonial ambulatorial contínua, ela acontece de forma manual. Então, você vai fazer durante o dia, geralmente acontece três vezes por dia. Então, a pessoa vai sentar e vai fazer as trocas dos líquidos. Vai infundir, vai tirar primeiro o líquido que estava no abdômen, que é o líquido já com as toxinas, com os solutos, e vai infundir um novo líquido na cavidade abdominal. E daqui a um período, daqui a três ou quatro horas, você vai fazer essa troca novamente. Então, é uma diálise manual que se faz ao longo do dia. Isso tudo em casa. E a diálise automatizada, que é feita através da cicladora, que é uma máquina que você recebe em casa e você faz dormindo. Então, antes de dormir, você vai se conectar à máquina, vai ligar a cicladora e vai dormir. E durante a noite, vai acontecer a limpeza do seu organismo. Então, a máquina vai infundir o líquido, a solução de diálise para fazer a limpeza, e também vai ter a remoção do líquido, já com as suas toxinas eliminadas pela cavidade peritonial. Então, isso acontece de uma forma automatizada ao longo da noite. Então, você vai programar a máquina por um período de diálise, lá de oito horas, de sete horas, enfim, conforme a sua predescrição. E essa máquina vai fazer todo o processo de diálise para você. Então, tem pessoas que fazem todas as noites, tem pessoas que fazem seis vezes por semana, enfim. Mas isso acontece com você dormindo e na sua casa. Então, você é responsável por todo esse cuidado. E aí, como eu falei antes, vai uma vez até a clínica, uma vez por mês até a clínica, realizar exames, fazer consultas, enfim. Mas todo o restante do processo é feito em casa. E, obviamente, isso é feito com treinamento. Geralmente, a pessoa inicia fazendo a diálise na clínica, com treinamento, com o enfermeiro explicando, enfim, para depois realizar com segurança esse processo em casa. Agora, então, vamos falar um pouquinho sobre a alimentação. O que vai mudar da hemodiálise para a diálise peritonial? Na verdade, tudo é muito individualizado. Mas a principal diferença na alimentação, isso vale para todas as pessoas, da hemodiálise para a diálise peritonial, é o consumo de proteínas. A perda de proteína é muito maior na diálise peritonial do que na hemodiálise. Na hemodiálise, se perdem aminoácidos, que são os pedacinhos de proteína menores. Na diálise peritonial, se perdem já as proteínas em grande quantidade. Então, a recomendação de proteína para as pessoas que fazem a diálise peritonial é maior comparado com as pessoas que fazem a hemodiálise. E aí, o restante das orientações em relação a líquido, em relação a potássio, em relação a fósforo, é muito individual. Vai depender do resultado dos exames, vai depender do contexto global de cada pessoa. Então, é muito individualizado. Mas, de maneira geral, pelo fato, na diálise peritonial, pelo fato da pessoa limpar o sangue todos os dias, é mais incomum o aumento de fósforo, o aumento de potássio, porque tem essa remoção diária. Se formos comparar com a hemodiálise, o número de horas que se faz a hemodiálise é bem menor comparado com a da diálise peritonial. Então, a remoção de solutos acaba sendo um pouco menor e aí facilita a concentração desses solutos no organismo. Então, é mais comum o aumento de fósforo e de potássio na hemodiálise do que na diálise peritonial. Mas isso não é uma regra. Eu tenho muitos pacientes em diálise peritonial, com fósforo alto, com potássio alto, enfim. E pacientes que fazem hemodiálise e que estão com os exames adequados. Então, isso tudo é muito individual. A grande diferença, realmente, é em relação ao aporte de proteínas, ao consumo de proteínas, comparado às duas diálises, porque a diálise peritonial precisa de muito mais proteína comparado com a hemodiálise. Na verdade, as duas diálises fazem com que o organismo precise de mais proteína, mas a peritonial, muito mais do que a hemodiálise. Agora, como vai ser feita a escolha do tipo de diálise? Em primeiro lugar, é importante que tenha disponível na sua cidade, na sua região, a oferta da diálise peritonial. Nos últimos anos, a diálise peritonial tem crescido muito. Então, tem muito mais oferta atualmente do que nós tínhamos alguns anos atrás. Então, é importante que você saiba que você tem que ter essa oferta para poder ser feita a escolha. E aí, tendo a possibilidade de ser feita tanto a diálise peritonial quanto a hemodiálise, você pode discutir e decidir junto com o seu médico a opção de tratamento. É claro que tem pessoas que têm mais indicação de diálise peritonial e outras de hemodiálise. Isso tudo é individual, precisa ser conversado com o seu médico, mas a decisão final pode ser feita e deve ser feita em conjunto com você. Então, é importante você sentar e conversar com o seu médico e dizer qual é o seu desejo também e ver a possibilidade de ser realizado. Então, se você, por exemplo, tem desejo de realizar diálise peritonial, converse com o seu médico para ver se tem disponível na sua clínica, na sua cidade, na sua região, a diálise peritonial e se é possível para você fazer esse tipo de tratamento. Então, é uma opção que você também pode ter, mas é importante entender aí o contexto também, né? Porque tem algumas pessoas que pensam ah, eu gostaria de fazer diálise peritonial, mas se não tem disponível na sua região, também não é possível. Mas eu tenho certeza que para a grande maioria dos brasileiros atualmente tem essa opção e se ainda não tem, em breve terá na sua região, porque tem crescido muito realmente. Eu espero ter ajudado vocês com esse vídeo. Se eu te ajudei, dá um joinha, que me ajuda muito também aqui no canal. Comenta alguma coisa se você ficou com alguma dúvida ou se você tem alguma sugestão de vídeo que queira que eu traga aqui para o canal. E se você ainda não está inscrito aqui, se inscreva, porque tem vídeo novo toda semana para você.